Muito bem pessoal, as alterações feitas foram essas. Primeira coisa eu vou trocar aquela bateria por uma que seja maior, tipo essa aqui pessoal. Essa bateria aqui é uma bateria de 7.5 volts, que vai dar mais torque para o nosso motor do que uma bateria de 3.7. E segunda coisa pessoal, a gente vai colocar este LED aqui, um indicador de que a gaveta está aberta. Vamos fazer o teste dele aqui pessoal. Olha, observa só. Este LED vai mostrar para a gente quando que a nossa gaveta está aberta, tá pessoal? Está vendo ele aí? E agora vamos instalar tudo isso na nossa gaveta pessoal. Bora lá. Beleza pessoal, já colocamos a bateria. Agora a gente vai pegar um pedaço de fio e vamos colocar neste buraco aqui pessoal, que é aqui que nós vamos colocar o nosso LED. Ok? LED. E vamos colá-lo aí pessoal, aqui embaixo desta gaveta, neste buraco aí. Ele vai vir e vai ficar assim pessoal. O LED em cima, aí. Então agora vocês pegam a cola quente e cola. Vamos embora. Aí pessoal, ficou assim. O nosso LED aqui embaixo. Com a nossa praquinha também embaixo pessoal. E o nosso emissor aqui em cima. O nosso emissor de luz. Ok? Isso vai indicar que a nossa gaveta está aberta. Agora pessoal, nós vamos trazer um interruptor até esse nosso outro circuito aqui pessoal. Que é um parafuso encostando no pedaço de alumínio. Que isso vai servir como interruptor pessoal. Quando puxar, ó, por enquanto está aberto. Vai fechar. Quando ficar aberto, ele vai ficar encostando no nosso pedaço de alumínio aqui. Então, quando fechar, ele solta. Ou seja, o nosso LED aqui apaga. Então vamos terminar este projeto pessoal. Vamos comigo. Aqui pessoal, o que nós queremos é isso. Quando abrir, ele vai acender o LED lá atrás. Fechado, ó, a gaveta trancada, o LED fica apagado. Isso vai sinalizar de quando que a gaveta está aberta e que precisamos fechá-la. Entendeu pessoal? Ó, ó. Coloco, não ficou? Bacana. Agora é só colocar a gaveta no lugar. Continuar a desfrutar desse projeto pessoal. Então é isso aí pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, se vocês deixem aquele like. Legal. Se vocês compartilham nas suas redes sociais. E também se inscreve no canal pessoal. Por hoje é só. Fui. Tchau.